Bom dia, já recuperados do, não só do mau resultado, mas da matuação contra o Operário em Ponta Grossa, já virou parte do passado, já discutiram entre vocês as lições que tiraram daquela partida e já deram a volta por cima para encarar o Ipiranga, mais uma puxa nessa 7C? Ah, com certeza, né? Foi um resultado que a gente não esperava, uma atuação também que a gente não esperava, mas já virou a página agora, estamos pensando já no Ipiranga, que a gente passou a fazer um bom jogo no domingo e saiu com um grande resultado de lá. Essa parada de dois jogos fora de casa e com a tabela apertadinha do jeito que ela está, dois pontos do sétimo colocado, então acabou querendo uma importância maior, principalmente esse jogo do Ipiranga, né? Ah, com certeza, né? Como o professor Léo sempre falou, sempre fala, em cada jogo temos que pontuar, e esse jogo não vai ser diferente, temos que pontuar, sair de lá com os três pontos, que não é importante, mas também sair de pontuando de lá vai ser um divisor para a gente ali, para enganar a gente ali, o G4. O ânimo de vocês, entre vocês, estão conversando e tal, sei que vocês ficaram bastante chateados também, é claro, a torcida fica chateada quando não vê resultado, há uma ou outra cobrança da imprensa, mas vocês, como profissionais, também se cobram muito, né, cara? Você para você mesmo e o próprio grupo para ele mesmo. Como é que foi essa cobrança, Sérginho? Ah, acho que é uma cobrança sadia, né, sempre em cada jogo, no jogo mesmo ali, cada um estava cobrando um contra o outro, um estava um pouco desanimado, o outro estava animado, um não pilhando o outro, mas assim, não esperava fazer um jogo que nós fizemos enquanto operaram, foi um jogo que, desde o Paulo e já alguns jogadores não fizeram, e outros que já chegaram aqui no Brasileiro não fizeram, então é um jogo que temos que esquecer, isso também levou a compreensão, esse jogo, que foi um jogo que, muitos erros, e agora estamos trabalhando em cima desses erros que tivemos no futebol operado para suprir o jogo velho do Ninho. Sérginho, você sabe qual é o melhor remédio no futebol? Bom, é o resultado, é a vitória. Bola entrou, veio a vitória, então já curou todas as gols, etc. Dá para pensar em vitória contra o Ipiranga, ou de repente o pensamento é que pelo menos pontua? Dá para pensar assim, em cada jogo a gente pensa em trazer os três pontos, mas esse jogo mesmo, o Leo já falou que temos que trazer os três pontos, vamos parar, vamos buscar os três pontos, respeitar a equipe do Ipiranga, mas vamos... para o nosso jogo lá, quem sabe, vai entender a gente sair depois e estar de lá. Claro, porque a maioria tratou essa derrota, ou tem tratado essa derrota, e o Dúrgito é uma semana até o próximo jogo, então o assunto é sempre o jogo mais recente, o último, é como uma coisa muito dura. Na verdade foi só uma derrota, uma hora ela ia ter que acontecer. É verdade, uma hora essa derrota ia acontecer, e o bom que foi já no começo, que já serve de lição para a gente isso, e agora é só pensar em vitória, pensar em vitória, o time que quer conquistar um acesso e um título na Série C, não tem do que pensar em derrota, sempre vitória. Sérgio, o Botafogo tomou poucos gols nessa competição, salvo eu esteja enganado, mas me parece que na proporção a maioria deles foi bola alta, bola aérea, ou gol de cabeça, ou gols fruto de escanteio, de conversa de volta, além da bola parada, a bola cruzada na área do Botafogo. Existe alguma sintonia que tem que ser ajustada com relação a essa bola alta, ou é só uma impressão nossa? A gente treina, né, treina todos os dias, para isso não acontecer, levar a gozo de bola aérea, mas é do jogo, do jogo ali, a gente não espera as bolas na área, mas agora tem um trabalho no dia a dia para não acontecer mais isso. O Gilberto é um grande jogador, um grande atleta, um cara que trabalha muito, a gente vê aqui o dia a dia dele, ele se esforça demais, não é, para buscar o seu espaço, então nada com relação ao Gilberto. Falar do Plínio, que é um cara que tem se tornado bastante importante para vocês aí no sistema defensivo, além de ser o capitão, é um cara com uma personalidade bacana, guerreiro e tal, o Plínio chegou a fazer falta em algum momento para vocês aí? O Gilberto é um grande zagueiro, trabalhei com ele já em 2016, 2017, ele é um grande jogador, eu acho que no jogo, o que atrapalhou foi o conjunto, o conjunto não entrou no jogo contemporâneo, não foi só, foi o conjunto, então temos que estar aqui falando, um novo, outro novo, não vai, foi um conjunto, então o Plínio vale para a gente também, é um zagueiro, xerife, ali como sabe, xerifão, capitão, que é um dos líderes, né, mas também senti um pouco da falta, mas Gilberto também mostrou também que pode ser titular também, é isso, agora ganhou no jogo, o Plínio foi só um banhão. Perfeito. Bom, para a gente finalizar, o que o torcedor do Botafogo pode esperar de vocês nessa partida contra o Ipiranga? Qual é a mensagem, qual é o recado que você, neste momento, né, que está conversando com a gente aqui, e neste momento você é o representante do teu grupo, dos atletas, qual o recado, a mensagem que você poderia passar para o torcedor que vai ficar em Ribeirão Preto, torcendo por vocês? A mensagem que eu quero passar é a mensagem que eles podem ficar confiantes, que vamos fazer um embalo partida no domingo, e que possamos trazer os três encontros aqui e já continuando essa batalha aí até o final, em busca do nosso objetivo, que é o acesso.